E aí Estamos aqui para mais um jogão entre duas potências da capital mineira e do futebol nacional. Atlético Mineiro e Cruzeiro. Como todo mundo já sabe, são dois clubes com uma história gigantesca. Ambos com títulos nacionais e continentais. Ambos com fases fantásticas e fases de crise. Mas sem nunca deixar de estar entre os maiores do país. Os jogos em que esses dois times se encontram costumam atrair verdadeiras multidões na arquibana. Gol! Gol contra! Putz, falar o que, né? Gol contra! Além do gol, ainda é o seu próprio time que faz. Haja animação para reverter essa história. Eu não sei se foi um acidente ou se foi incompetência mesmo. A verdade é que eles marcaram o gol. Lançamento por entre a defesa. Ele veio lá do ataque para ajudar na defesa. Olha só onde ele está. Essa disposição de marcar, atacar, acercar, cruzar, pensar é fundamental para o jogador moderno para ele tentar ser mais versátil, mais contrário. Lançamento por aqui. Lançamento por aqui. Lançamento por aqui. Bola enfiada entre a marcação. Passe para frente. Procurou alguém ali na frente. Léo. Mandou a bola ali pela esquerda. A metida de bola. Guilherme Arana. Tentou o passe. Prepara sua garganta, Mildon Leite. Porque hoje você vai ficar sem voz de tanto gol que você vai narrar. Vem o passe. Jogou a bola lá para frente. E o time parte em contra-ataque. Rafael Sobis. A batida. Vem o esforço do Guerrero para segurar essa bola. Boa defesa. Garganta para dizer que perdeu o gol. Bola enfiada pelo meio da defesa. Ele demonstrou muita disposição. Saiu do ataque para auxiliar na defesa. O futebol na vida é preciso ter equilíbrio. Você tem que tentar atacar o jogo todo, mas também tentar marcar, cercar o adversário, que os jogadores estão fazendo muito bem. Tentou o passe. Tentou o passe. Bola para frente. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Ele agora mostrou muita qualidade na defesa. O Cruzeiro conseguiu se livrar bem dessa. Isso que é timing. Isso é que acertar o tempo do bote, o tempo de bola e acabou salvando o time. Imagina só se ele fura essa bola. Procurou alguém ali na frente. Vem o passe. Abriu ali pela direita. Natan. Abriu pela esquerda. Jadson. Mandou a bola para o ataque. Bola enfiada entre a marcação. Passou pela defesa. Tem tudo para finalizar. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol não. Deixou todo mundo para trás. Vem a batida. A metida de bola. Chocou. E é gol. E o time vai ampliando a vantagem. Posição legal. Mesma linha. Não havia impedimento. 2 a 0. O adversário não consegue reagir. Tem mais e é de continuar em cima. Os caras estão pressionando, controlando a partida sem levar gol. Se mudar de atitude agora, sem não. Lançamento por entre a defesa. E vem a batida. Gol! Um gol marcado no finzinho do primeiro tempo. Ficou de cara para o gol. Botou para dentro com categoria. Não sei se é um problema tático, técnico, físico, de vocação, de orientação espacial, de não sei o que. Só sempre deixaram o cara livre para fazer o gol. Eu acho que é aquela hora que o cara tem que fazer um rate quit e é melhor deixar de jogar. E do jeito que está, pode tomar demais. A diferença agora é só um gol. É um gol que muda o jogo e o astral da partida. O momento é deles agora. Natan, tentou a metida de bola. Feito! Olha o gol! Fim do primeiro tempo. Milton, espero que o jogo continue assim, tão bom como a gente viu de lado a lado. Que saia mais gols e que continue todo mundo jogando essa bola para ninguém sair da sala. Para ver um belo jogo como esse. 3 a 1 só no primeiro tempo. Um belíssimo jogo até aqui. E começaram os 45 minutos. William Potker! Defesa incrível do goleiro. O goleiro bom é assim. Na hora que é mais preciso, ele consegue ser ainda mais preciso. Meteu a bola para frente. Bola enfiada pelo meio da defesa. Léo. Fez o lançamento para frente. Lançamento por entre a defesa. Gol! A goleada só aumenta. Que fase! Com 3 gols de vantagem, o jogo está decidido. Nem com a defesa toda organizada, ele foi parado e conseguiu tocar no gol. Ele é um problema para qualquer defesa e para a solução para todo o time. Principalmente se fosse, ele conseguiu achar um buraco para fazer um belo lance. Já são 3 gols de vantagem. O Bandeira mandou seguir. Ele teve a noção perfeita de posicionamento. Guilherme Arana. Marquinhos Gabriel. Ele segue com a bola. A metida de bola. O time conseguiu o contra-ataque. Ele avança. Ninguém segura. A batida. A batida. Opa! Que presente para o adversário. Foi para o meio da área. Vem a batida. Gol! Tá na cara que só tem um time em campo. A colhada só aumenta. Assim é fácil demais. Esse até eu fazia. Eu preciso avisar a defesa que os caras têm que jogar. Deixar o cara livre, sozinho, desmarcado na área. O ataque está simplesmente avassalador hoje. Pois é, preciso ter sorte na vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer para você, né? Vem o passe. Vem o passe. Rafael Sobbs. Abriu o jogo lá na direita. Fargas. William Potker. Tentou o passe. Olha, bate. Rafael Sobbs. Entrou. É gol! Quando a defesa dava a impressão de ter tudo dominado, ele conseguiu fazer o gol. Bom jogador é esse. Está marcado, está cercado e consegue achar uma brecha para fazer um chute. Temos alterações aqui. E dos dois lados, hein? Eles não desistiram até conseguir o gol de honra. Recebe Vargas. Vargas procurou alguém ali na frente. Lá vem ele de novo. Jackson. Bola enfiada entre a marcação. Olha só, que grande arrancou o gol. Que defesa, Milton. O cara já estava comemorando o gol, você já estava preparando o grito, aí o goleirão fechou a porta. Diego Tardelli. Arrancou pela direita. Lançamento por entre a defesa. E é escanteio. Olha o chute. Pegou o goleiro. Tem horas na vida que a gente precisa arriscar, né? Mas talvez não fosse essa hora. Bola enfiada pelo meio da defesa. Natan procurou alguém ali na frente. Lá vem o contra-ataque. Recebeu em boa posição. Vem o passe. Vai marcar. Lá vem o tiro. Tiro. Gol! Ele teve muita tranquilidade e conseguiu finalizar bem. Bom jogador é esse. Tá marcado, tá acercado e consegue achar uma brecha pra fazer um cítico. Recomeça a partida agora com dois gols de diferença. Meteu um bico nela lá pra frente. E ele chega bem pra acabar com o ataque. Vargas. A medida de bola. Chutão pra frente. Jogou na frente pra ver o que dá. Igor Rabelo. Fim de partida. Quando um time joga unido, é isso que acontece. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? O clássico é assim. Não tem zebra, mas tem favorito. Mas a gente... ...